Com os planos na mesa para retomar as comunidades no bairro de Barros Filho na Zona Norte, a facção do Comando Vermelho investe em invasões diárias no Morro do Chaves TC Pé. Há seis dias estourou uma guerra pelo controle do Morro do Chaves em Barros Filho. Os crias da comunidade que eram da época do CV, começaram a ganhar a liberdade e formaram bundes para expulsar o TC Pé da comunidade. Como sabem que as comunidades do Chaves, Eternity e Joala Dark, não estão com o poder bélico forte como antigamente, iniciaram as invasões para cansar o TC Pé. Toda hora que invadem, o grupo do TC Pé que domina a comunidade, corre em direção ao B-13, esperando a polícia entrar na comunidade para acabar com a guerra. Desde sábado tem um pouco traficante ligado ao TC Pé dentro do Chaves, e sempre aparecem alguns envolvidos com o CV baqueando a comunidade de dia e voltam à noite, e depois saem da comunidade. Parece que o TC Pé do Morro do Chaves não tem um acordo para receber reforços da Pedreira, Lagartixa e Quitanda, para ajudar a afastar o CV da área. Estão tentando negociar com outras alas da facção para ajudar nessa guerra contra o CV. Por enquanto, ficam reposicionados no B-13 e Terra Nostra.